Oi, minhas cheirasas! Tudo bem com vocês? Tudo certo? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês esse kit aqui de shampoo e condicionador da Pantene Será que compensa? Ou será que é melhor a gente deixar quieto? Eu vou deixar quieto, deixar quieto Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu gostei aí pro YouTube pra mim entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu vou trazer mais resenha pra vocês E se inscreva no canal, hein? Deixa seu sininho aí ativado pra você receber tudo o que eu postar por aqui Vamos lá? Shampoo Pantene Pro Miracris Colágeno hidrata e resgata Hidrata e deixa seu cabelo resistente com colágeno natural, mais biotina, mais provitamina B5 Shampoo sem sal Condicionador Ele tem a mesma proposta do shampoo Ele resgata o dano e deixa seu cabelo resistente Possui colágeno natural, mais biotina, mais provitamina B5 Contém 150ml de produto Eu realmente senti que deixou meu cabelo mais forte Bem mais resistente Eu sinto que meu cabelo, a espessura dele tá mais resistente Ele deixou meu cabelo super macinho Bem macinho Cheiroso O que deixa meu cabelo cheiroso Não é aquele cheiro escandaloso É um cheiro leve Mas fica no meu cabelo um cheirinho maravilhoso Gente, eu amei Apaixonei nesse shampoo e condicionador da Pantene Beijos e tchau 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 Tchau